Música Agora a gente vai passar algumas orientações e recomendações Para vocês estarem podendo curtir o carnaval melhor Então a número 1 a gente está passando É essa bolsinha que dá para você amarrar na cintura E ela fica debaixo da roupa Então é muito bom porque a gente está recomendando também Para vocês estarem trazendo um documento de identidade Ou uma cópia autenticada do documento de identidade Que é muito importante vocês estarem andando junto Principalmente que vai ser obrigatório nos ônibus Que a gente vai estar usando para as viagens para as outras cidades Também na bolsinha você vai estar guardando dinheiro, cartão de crédito E tudo mais que você vai precisar Lembrando que a gente vai estar usando canga, short Então muito importante Outra coisa interessante para vocês estarem trazendo É uma bolsa como essa De alça longa Então vocês podem estar carregando Aqui Nela vocês podem estar colocando Um guarda-chuva, uma capa O squeeze Nós vamos dar para vocês um squeeze Para estar colocando cachaça, cuba livre, tequila Cerveja, o que vocês quiserem colocar dentro E aí pode estar guardando dentro dessa bolsinha Ou fazendo uma alcinha E pendurando também junto com a bolsinha E de vez em quando vocês vão lá, abre Outra coisa importante Repelente E remédio para evitar ressaca Muito importante no carnaval Recomendamos também Todos os dias a gente vai estar saindo Já tem um horário determinado da saída do ônibus e o retorno Então quando vocês chegarem aqui Já fiquem atentos Todos os dias aos horários de saída E retorno dos ônibus É isso aí Agora a gente vai estar mostrando O que a gente vai fazer em cada dia No sábado a gente recomenda Colocar a roupa bem velha Que você tiver Os homens vêm só com um short E colocam umas havaianas E as mulheres podem estar utilizando um shortinho e biquíni E todos devem estar colocando uma sacolinha Com uma muda de roupa extra Para depois que sair da lama Domingo vocês vão vir como índio E a gente vai subir a serra Usando canga Braceletes Muita pena Colares E depois vocês podem estar também colocando qualquer coisa Que caracterize índios A opção para segunda-feira É colocar uma peruca Uma pintura Um colarzinho gay Pinturas no corpo Um biquíni Canga E o mais importante É agir naturalmente Bom, uma outra coisa que acontece aqui na tribo É o fenômeno da buzina paralisadora Então vocês tem que estar ciente Que toda vez que tocar essa buzina uma vez As pessoas vão acabar ficando paralisadas E quando toca pela sec duas vezes a buzina Voltam a agir normalmente Tá vendo? Acabou de ocorrer neste momento o fenômeno da buzina paralisadora Música Coque 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 Tchau